Passageiros do transporte público em Foz do Iguaçu reclamam de ônibus lotados O Instituto de Transporte e Trânsito da cidade diz que levará o caso à justiça Vamos ver A falta de ônibus em diferentes horários do dia é a principal causa do problema A gente anda dentro desses ônibus com medo, muito lotado por causa da doença A gente tem medo porque a gente cuida tanto em casa, mas nos ônibus está cheio No período da manhã, o terminal de transporte público de Foz do Iguaçu é bem movimentado E não é difícil de encontrar ônibus lotados Passageiros que viajam em pé disputam pouco espaço dentro do coletivo Um risco grande nesse momento de pandemia O que adianta no sábado, domingo, a gente ficar dentro de casa e segunda vem trabalhar? Meu Deus, dá medo De acordo com o Foz Trans, o consórcio que administra o transporte da cidade já foi notificado E mesmo correndo risco de levar uma multa alta, que pode chegar a 200 mil reais, não resolveu o problema O caso deverá ser levado ao Ministério Público A maioria dos passageiros reclama que os ônibus estão sempre lotados em dois horários específicos No começo da manhã e no finalzinho da tarde, que é quando muitas pessoas estão indo ou retornando do trabalho Não tem o que fazer, depende de ônibus, vamos fazer o que?